E olha só, um homem foi preso na noite de ontem, transportando mais de 200 quilos de drogas. Isso aconteceu em Rio Grande, no sul do estado gaúcho. Uma ação em conjunto da Polícia Federal e da Polícia Civil, apreendeu, então abordou esse homem e apreendeu mais de 197 quilos de maconha e mais de 10 quilos de crack. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil, ele e toda essa droga, para as diligências, para as próximas diligências. Então teve ali no Rio Grande do Sul essa operação da polícia que prendeu esse homem que escondia a droga no porta-mala e também nos bancos do veículo. Essa ação foi na noite dessa quarta-feira, então prendeu esse homem e mais de 200 quilos de drogas no sul gaúcho.